Fala galera, eu sou Abud Sadek e esse é o Abud TV. E hoje a gente está aqui para perguntar para as pessoas se elas pudessem ter qualquer coisa nesse mundo. O que é que ela escolheria? Pensa um pouco, o que seria isso? Qualquer coisa que você pudesse escolher. Pensou? Uma viagem? Ai, uma viagem. 10, 50, 1 bilhão de reais? Bi, né? Vamos falar em bi. Vamos falar em bi? É porque tri já é muito, né? Tri já é demais, né? Tri já é além da conta. Dinheiro traz tudo, né? Eu diria que para alguém sorrir, alguém chorar. O cara ter um bi, pelo menos um bi de pessoas tem que ter pelo menos um salário mínimo. Entendi. Então é um negócio meio desigual. Sim, sim. A pirâmide é desigual, né? Entendi. A pirâmide capitalista é desigual, é afunilada, é assim, né? Entendi. E você não se preocupa com isso? Não, não. Eu acho que cada um tem o seu lugar na pirâmide social. Um duplex na rua Brigadeiro? Um duplex. Um duplex em qualquer lugar? Onde seria esse duplex? Na Brigadeiro. Aqui na Fianó. Um carro. Escolheria? Uma Ferrari. Uma Ferrari. Escolheria uma Ferrari. Sim. E depois de perguntar para as pessoas quais são os seus desejos, a gente andou aqui pela Paulista e foi perguntar para alguns moradores de rua o que é que eles desejam da vida e do mundo. Se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo agora, que você pudesse ter agora, o que seria isso? Já tenho. Eu escolheria o serviço. São vários. Primeiro, respeito um pelo outro. O ser humano ajuda um pelo outro. E Jesus fez isso aqui na Terra para acabar com toda a maldade. Então você já tem tudo o que você precisa nessa vida. Nessa verdade, o que eu preciso? O resto é tudo um brinquedo. Tudo um brinquedo? Um brinquedo. Isso aqui é um brinquedo. Se acabar a gasolina, acabar o óleo, acabar a água, furar o pneu, acaba o seu brinquedo. A roupa é um brinquedo. Se você estiver sujo, acaba o seu brinquedo. O espelho, tudo que você tem lá, é um brinquedo. A vida é um brinquedo. Eu queria a paz para todo mundo e o emprego. O espelho, tudo que você tem lá, é um brinquedo. O espelho, tudo que você tem lá, é um brinquedo. O espelho, tudo que você tem lá, é um brinquedo.